Ih, cara, olha quem vem ali, uma onça, uma onça adulta, grandona, o cara tá ali em cima de uma árvore ali, filmando, e o cara só, silêncio, mas ela já percebeu que tem alguma presença por ali, esses bichos são espertos demais, mano, tá só embaixo dele ali, ó, seguindo aí essa passarelazinha, e ele ali, provavelmente algum vaqueiro, olha o boné dele aí, chapéu, onça ali embaixo, olhou pra ele, ficou olhando ali, se a onça quisesse ela subir aí, tá galera, esses animais aí também, escala aí a árvore, tá, sobe árvores, voltou, ó, olhou de novo, fugiu, imagina, se ela subisse essa árvore, ele ia ter que descer com ela na paulada ali, ou então ele ia se lascar todinho.